Gênesis, capítulo 2 Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor sobrou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste. E ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia, formando quatro rios. O primeiro é o pizom, que rodeia a região de Avila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro. E ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Depois o Senhor disse. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas, para o homem, não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse. Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher está famoso, mas não sentiam vergonha. Tentando o homem spreadsheja. Tentando o homem que defendia o homem ainda. Tentando o homem. Teu mamã. Tentando o homem embaixo. E a sua mulher estáновlichen. E a sua mulher está amulha. e assistiu.